O meu estado tem uma preocupação, nós somos da região sudeste, um estado pequeno em população, mas é um estado produtor e nós nos adequamos nesse sistema tributário caótico que está aí. Nós estamos nos adequando nesse ambiente caótico, então é preciso que nesse debate não se aprofunde as desigualdades regionais e para isso ter um fundo de desenvolvimento regional que seja concreto, prático, objetivo e que não seja só uma ficção é fundamental para nós. Atrair investimentos para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas Gerais e até para o Espírito Santo, que é um estado menor, é mais fácil porque nós estamos em uma posição central no país. Mas atrair investimentos para estados mais distantes, às vezes é muito mais difícil. Então, ter de forma concreta uma política de desenvolvimento regional é necessário para poder calçar a reforma tributária e dar à reforma tributária a condição dela ter apoio político para ser aprovada. Porque é um assunto que mexe com todos nós. Todo mundo é favorável, mas todo mundo tem a sua reforma tributária. Obrigado a vocês, porque vocês deram aqui uma contribuição excelente para esse debate tão importante para nós. Obrigada, Dona Lula. Obrigada, Dona Lula. Obrigada, Dona Lula.